Alexandre de Moraes do STF determinou que sejam reativados os perfis do deputado federal eleito Nicolás Ferreira de Minas Gerais. Estou falando das redes sociais do Nicolás, né, deputado eleito aí pelo PL. A condição é que ele não publique ou compartilhe notícias falsas. Essa vai ser uma condição importante e aí a gente vai ter que monitorar porque boa parte do conteúdo divulgado por ele é conteúdo duvidoso. Em caso de descumprimento vai ser aplicada a multa diária de 10 mil reais. O deputado teve as redes sociais bloqueadas depois de ataques golpistas de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro às sedes dos três poderes. Essa ordem agora do ministro Alexandre de Moraes direcionada ao Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, Twitter e YouTube. Bom, ele não pode mais mentir ou compartilhar mentiras. Chico Alves, a conferir. Vamos fazer um bolão para ver quando vai ser descumprida essa exigência de Alexandre de Moraes porque o Nicolás Ferreira se fez na política com fake news, jogando mensagens irresponsáveis nas redes sociais. Ele é produto dessa loucura que a gente está falando aqui nessa edição de hoje em especial. Ganhou muitos votos, recebeu muitos votos, a democracia. É assim, mesmo quem não faz o jogo limpo, se não tem nada na legislação que enquadre aquilo como ilegal, ele lançou mão das brechas que a legislação permitiu e jogou muitas fake news, muitas mensagens irresponsáveis, fez acusações irresponsáveis e conseguiu se eleger. Infelizmente, teve uma votação expressiva. Isso não dá a ele o direito, ah, porque eu fui muito votado, então posso fazer o que eu quiser. Não. Ele tem que se... até o que manda a Constituição, o que manda a legislação. Se ele sai da legislação, ele tem que ser punido. E aí o ministro Alexandre de Moraes puniu e agora faz uma advertência, uma preventiva, né? Vai dar uma multa caso ele minta. Então, eu tenho certeza que ele vai quebrar essa exigência de Alexandre de Moraes. É só a gente fazer um bolão para saber quando isso vai acontecer.